Fala aí pessoal do YouTube, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é Marcelo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Novo Anime. E galera, vamos continuar a nossa brincadeirinha aqui em Spider-Man 2, né? Onde a gente tá ainda descobrindo um pouco sobre o game. Tivemos um começo eletrizante, algumas batalhas. E a gente vai fazer sim as secundárias, tá? Eu vou fazer tudo, opa, toda a secundária certinha aqui. É lá pra cima. Beleza. Vamos ver aqui o modo foto. Ele pediu uma selfie, né? Vamos ver aqui. Modo personagem, moda dominação. Tem bastante coisa pra prender aqui. Os trajes sendo desbloqueados, né? Provavelmente da versão deluxe. E a gente vai dar uma olhadinha neles daqui a pouco já. Isso é incrível. É isso, então? É isso, então? Segurar e tirar. Pronto. Agora vou enviar e... E os trajes sendo desbloqueados aí. Subteve progresso de destino e distrito por impedir crimes e concluir atividades. Ok. O mapa mostra e rastreia atividades espalhadas pelos 14 distritos de Nova York. Ok. Ok. Tá bom. A gente já fez isso daqui. É isso mesmo? Deixa eu ver aqui. Ou ainda não? Vamos ver se ainda a gente não fez. E os trajes ainda sendo desbloqueados. Vamos ver qual que é o rolê aqui. Nossa. Curaram os sinais vermelhos, hein? O caramba Tô tentando usar o Ah, tá Agora que eu vi que ele tava dando tiro Não, você não vai pegar a gente Arca um ponto pro pessoal do bem É só esperar a polícia chegar agora Os caras se movimentam igualzinha Bom, vamos ver a foto que a gente já vê Onde tá a foto que a gente já vê O que é esse styling aqui Ah, acho que aqui é pra fazer a foto Ah, aqui é o super lançamento Tá Tá, mas eu marquei aqui Como que aparece no mapa Lá, achei Fazer a fotinha aqui É aqui, não é? Cadê a foto? É câmera pra cima Foca em alvo E... Ficou perfeita Como é que ficou? Tá bom? Ficou ótimo Se não, deixa quieto O maluco tá funcionando pra mim, mano E quem ficou mais destacado na foto Eu represento uma base de cliente maior Beleza Ah, a treta das mercearias Já era uma rivalidade épica Quando era só Davi contra Golias Mas quando o Theo teve que lidar com a mercearia Imitando o sucesso dele Usando o mesmo mascote Aí a coisa foi pra outro nível Ah, não Vamos ver mais uma fotinha então aqui, ó Pra cá Vamos ver Onde tá Vou focar até, ó Decorar certinho Tá pra cá, ó Vai, a foto Tá pra cá Tá pedindo uma foto aqui É isso aqui? Eu não acredito Nada mal Alguém pode consertar logo a minha geladeira A minha avó sempre falava sobre esse lugar Ela atravessava a ponte todo domingo Pra comprar os vegetais mais frescos da cidade Mas uma vez ela se atrasou E o cara na frente dela comprou todos os tomates E foi assim que ela conheceu o meu avô Foi mal Spider dever Vamos fazer pra ganhar os objetos aqui antes da gente avançar Aquele carro não quer saber das leis Não sabia que rolava racha em Nova York É. O que é que ela vem? Ah! 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 Beleza, bom aí a gente tem mais uma foto para cá, já vamos fazer também Agora apareceu no mapa, não estava aparecendo Ah, aqui olha o Spider-Man, aqui olha Alvo encoberto É então que eu acho que eu achei O que de cima dá? Nada a ver esse rolinho, velho Acho que o Robbie vai curtir Isso é, nossa, eu não vou lá há anos Na época do antigo escritório do Clarim, a gente se escondia lá quando o Jonah estava prestes a surtar Eu terminei muitas tarefas naquele bar e bebi muitos grasshoppers Eu vou ter que denunciar aquela transação Esse bagulho Olha só quem está na área Eu ia dizer a mesma coisa para você Oh, o Spider apareceu Valeu, a gente devia fazer isso na estrada uma hora Parece uma ótima desculpa para fazer logo o Spider-Móvel Bom, agora a gente tem aqui Vamos lá para cima Deixa eu conversar com o Spider aqui E vazou Deixa eu conversar com o Spider-Móvel Eu achei que ia ver vocês de novo Toco areia nas gotas, nas muvas Isso é um pesadelo Cadê o próximo? Hora de checar aquele cristal Vamos ver aqui Estão nos observando, Kimia Mas não se preocupa É o meu trabalho O Marco achou que estava sendo vigiado E quem é Kimia? Bom, vamos fazer mais aquela denúncia lá Bom, vamos fazer mais aquela denúncia lá Você é um prédio Você é um tiro por um motivo Por que você está no comando? O plano era meu Vamos lá, peguem o prédio Estão precisando de uma ajuda? Mais um dia normal para um Spider-Man da vizinhança Beleza Beleza Bom, agora a gente vai dar uma olhada Dispositivos Já possui, já possui Desbloqueei algumas coisas aqui Assim que tiver o prédio A gente pega Não tem problema não Pontos acessíveis Para os dois Beleza Beleza Agora vamos seguir Dando mais uma evoluída O que a gente tem que fazer aqui agora? Olha, não carregou missão? Direção perigosa Nada bom Oh, galera Que tal vocês desceriam na delegacia mais próxima? Oh, caramba Que bagunça esse pessoal fez Missões História principal Concluída Será que eu tenho que trocar o Spider agora? O que faz para trocar o Spider aqui? 31 missões Ok 31 missões Deixa eu ver o negócio aqui Não é possível abrir o app no momento Quero saber como que eu sigo, né? Tem algum item em vermelho aqui, ó Não tá aparecendo Ah, a polícia não veio buscar esses panguá aqui ainda, velho Esse maluco tá aí ainda, meu Deus Vamos lá no prédio mais alto ali que a gente tá vendo aqui Vamos lá no prédio mais alto ali que a gente tá vendo aqui Vamos lá no prédio mais alto ali que a gente tá vendo aqui Boa, boa Podem dizer o que for sobre redes sociais Eu posso dizer muita coisa Mas elas ajudaram a salvar tantos negócios que teriam falido há tanto tempo Criminosos perturbando as pessoas Eu vou rápido Alguém já arrependou o golpe? Que mal é Vocês sabiam que uma hora eu ia aparecer Eu consegui morrer em Spider-Man? Isso é uma vergonha, velho? Isso é uma vergonha Morrer em Spider-Man é literalmente uma vergonha, mano A moral Agora apareceu de novo lá, ó Vamos ver se é o Miles que tem que fazer a missão principal Mas eu acho que não é o Miles não, tá com uma forte do negócio Vamos ver se é o Miles, tchau Vamos ver se é o Miles O Miles vai dar na conta eu acho vai ter empolgadas sobre as águas eu tô trocando para o Peter nossa, faltou ver essa bola aí, mas acho que não estava né, mas tudo bem vamos fazer a missão principal agora você recebeu uma ficha da cidade, você pode comprar novos trajes usando fichas da cidade ok e aí E aí E aí E aí E aí E aí Show hein, da hora, que estiloso, o profeio conquistado, agora vai de Batman Bom, vamos, aqui é questões de foto, vamos fazer pra cá primeiro as missões principais Vamos fazer mais essa perseguição aqui, cidade cheia de crime velho, o dia inteiro Aquele cara quase acertou alguém, eu tenho que fazer alguma coisa É o Spike, tira ele da nossa bola Sai fora inseto idiota Ok Tô perto de uma fotinha aqui Não é de difícil localização, a gente tá pegando o jeito Beleza, tiramos as fotos aqui Eu admito que entrei na loja dele pela primeira vez por causa das notícias sobre os novos sabores Mas são os tradicionais que sempre me fazem voltar Às vezes, um clássico é um clássico por um motivo Bora lá, seguindo aqui a linha de raciocínio Bora, 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 bora Ó, dá pra voar aqui, ó Ó, dá pra voar aqui E pega a velocidade O trânsito tava horrível O Sandman fez uma bagunça mesmo Você tá pegando o jeito com a moto, hein Bom Ajuda bastante na cidade Mas Eu não acho que eu nasci pra andar de moto Eu acho que sim O que foi? Eu fui demitido Você tava tão empolgado com esse emprego Eu sei Eu já tinha planejado todo o semestre Semana que vem, a gente ia fazer um helicóptero movido a batata Eu sinto muito Talvez eu entre na fila do desemprego com você O Jonah já tá demitindo? Quase Ele instituiu uma meritocracia radical Credo, o que que é isso? Quem não fizer uma matéria de primeira página até a semana que vem Vai ser demitido Ah, então vai ficar tudo bem Porque você é a melhor repórter de lá O que que é isso aí? Os livros que não venderam Eu tô sem espaço em casa Mas a crítica foi boa Eu vendi 14 cópias Ninguém queria ler sobre esse encário O Clarim é o maior jornal da cidade Lá eu passo a diferença Se eu for demitida Eu nem sei Mas você precisa do Clarim pra fazer o que você quer fazer? Eu Tentei fazer a diferença pelo lado de fora e 14 cópias Não E eu tenho que mudar as coisas por dentro Não deu tempo de limpar Nos fundos? É Eu só vou Dar uma arrumada Não tem tempo de limpar Não tem tempo de limpar A meia hipotecou a casa pra ajudar o Festa Agora sou eu que tô na pior Não me deixou subir, cara Ai cara, eu tava querendo jogar isso Só me falta tempo Eu não sei Pra ser sincero, eu queria dar um tempo Mas eu tô sem condições Eu não consigo Tipo, eu poderia, mas eu não consigo Se quiser um tempo, eu cuido da hipoteca Não, não, eu não quero que você faça isso E você disse que o Jonah pode fazer uma limpa Não vou deixar ele me demitir Eu sei como essa casa é importante pra você A gente dá um jeito Eu não te mereço E aí, então, você pensou mais na possibilidade de mudar pra cá? A gente já convertou Eu tenho que tá na cidade, perto da ação Mas pensa nos jantares românticos que a gente podia ter Quando foi a última vez que você jantou em casa? Faz sentido Aí, o que é isso? Dá uma olhada aqui ainda Ele não te deixa com acesso, ó Quer ver? Vamos tentar subir aqui Ver o que eu te limita, ó Olha lá Sozinho ele volta E aí, o que eu te deixa com acesso, ó E aí, o que eu te deixa com acesso São as coisas também? É, eu tenho que doar isso, mas Ainda não é a hora Você tá olhando o quê? Umas fotos suas bem fofinhas Caramba, faz tempo que eu não vejo isso Acho que isso era no meu quarto Por que ela tirou uma foto Por que ela tirou uma foto disso? Equilibrio? O que isso quer dizer? Será que ainda tá lá? Eu vou dar uma olhada Aí você me avisa Eu vou ficar aqui olhando essas fotos Que você nunca mostrou pra mim Ai, que gracinha Agora ele deixou a gente subir A admissão Pô, mas aí É só ter deixado subir, ué Não ativava a missão Onde tava o buraco mesmo? Ó o Homem-Aranha ali Spider-Man Um herói ou uma ameaça? As linhas estão abertas Ameaça Com certeza é uma ameaça Deixa eu falar uma coisa De tal super-herói Ele não tem nada de super Nem de herói O que ele é então? Uma fraude? Uma aranha de circo? Ah, deixa de bobagem Tá tudo bem aí? O que que foi isso? Peter Ah, eu, é Eu, eu pensei ter ouvido um rato Na parede Tá, mas o que foi? Nada Eu só tava Na sua idade Eu era chefe do clube de debate Capitã do time de futebol E violinista de apoio na orquestra Todo ano Eu corri atrás de mais uma realização Mas quando, além disso Quis ser uma das melhores alunas Não aguentei Tentando focar em muitas coisas Acabei não dominando nada Então Pensei melhor O equilíbrio É Um caminho Não um destino Sempre dá pra melhorar Tenta Vai, tenta Acho que a May tinha razão Eu não posso abraçar o mundo Eu tenho que escolher É melhor eu ir ver a MJ Gosto de jogar Starfield Aqui, ó Aqui mostra que o Homem-Aranha Gosto de jogar Starfield Aí, ó Amei Olha o tamanho desses óculos Tio Ben Tá bonitão Vamos lá. Não abre. Bom que mais nada, né? Não. Agora esse. Podia ter umas velas aqui. É normal colocar vela no banheiro, né? Reflexo aqui. Marca vaca aqui. Enfim. Peguei uma dica. A balsa vai levar presos para uma avaliação em Ravencroft amanhã. Disseram quais? Não. Mas eu vou descobrir. MJ! Eita. O médico não me liberou para abraços da MJ. Desculpa. Harry! Eu senti sua falta. Também senti. Eu soube da May. Eu sinto muito mesmo. Como foi na Europa? Me desculpem por isso. Eu estava sendo tratado em isolamento aqui na cidade e não queria que se preocupassem comigo. É o mesmo que sua mãe tinha? Isso mesmo. Mas já foi. É... Parece que está revertendo. Harry, isso é... Eu não acredito. Você está... Ótimo. Eu me sinto ótimo. Ai, eu tenho que trabalhar. Jantar amanhã? Coney Island? Como antigamente? Combinada. Essa é nova. É, ela... aprendeu a andar de moto quando a gente estava em Sinkaya. Desculpa ter aparecido sem avisar. Quê? Não. Você está doido? Você quer entrar? Na real... Eu estava querendo que você fosse dar uma volta comigo. Vou? Eu não acredito que a caranga voadora ainda está rodando. Eu queria que a gente fosse do jeito antigo. É a minha bicicleta? Não, eu achei na internet. Mas é bem parecida, né? Nossa. Sim. Tem até os mesmos adesivos e tudo mais. Você tem certeza que não é a minha bike? Tá pronto? Tô. Pra onde vamos? Você vai ver. Vem, tenta me acompanhar. Você tá bem mesmo? Tô sim. Eu tava usando a bengala só por precaução. E eu nem preciso mais dela. Você tem mais energia do que eu. Vai, me conta tudo. O que você tem feito? Só sendo professor substituto entre uma demissão e outra. E eu dou aula particular pra um garoto. Ele é... Especial. Moleque de sorte. Eu só passei matemática porque você me ajudou. Ah, eu li sobre o seu antigo chefe, o Dr. Octavius. Deve ter sido uma doideira. Dá pra dizer que foi. Eu queria que você estivesse lá. Harry, por que você não contou que tava doente? Eu teria ido lá na mesma hora. Você não ia querer ver aquilo. O tratamento foi horrível. Eu fiquei num tanque com um remédio. Eu tinha pesadelos horríveis. Num tanque? Nossa. Era experimental. Nossa. Que barra. Eu sinto muito, Harry. Isso aqui tá fechando. Cara, a gente tá em Midtown High. Não é pra cá mesmo que a gente tava vindo? Eu não posso revelar nada. Caramba, esse lugar não mudou nadinha em dez anos. Valeu. Vem. Por que a gente veio aqui? A gente odiava o ensino médio. Você lembra quando o Flash e os amigos dele quebraram o meu notebook? Perdeu uma apresentação? Pra competição dos jovens empreendedores. A gente ficou meses fazendo aquilo. E o encontro estadual era no dia seguinte? Mas eu fiz um backup num pendrive. Mas tava no seu armário. A gente ligou pra escola, implorou pra deixarem a gente entrar. Mas não deixaram. Já tava fechada. A gente tava tão desesperado que andou pela escola toda e tentou abrir todas as portas. Até chegar nessa aqui. Pera, o que você... Eu lembro que tinha que balançar. Bora? Não tem ninguém. Vem. O pendrive tá lá no seu armário? Eu acho que sim. O quê? Você disse que tava. E tava? Quer dizer tá? Por que você quer saber agora? Eu sei lá. Eu tô bem. E o próximo arrebateiro é o global que já deu o destaque. É o número 12. Peraí. É o Rick Wrightfield. O que ele tá fazendo aqui numa sexta noite? Ao fim do jogo? Mostra pra eles por que você é craque. Quero ver você entrar pra história desse time. Não, tá bom. Continua. Não, pera. Ele vai vir. Esse cara não é brinquedo, não. Mal posso esperar pra mim. Nossa. A torcida tá botando... Mira em algo que faz barulho. Onde? Não, vai sujar tudo. Flash, se prepara pra cair no chão. Opa! Foi uma ótima jogada definitiva. Boa. Vamos. Isso é coisa de criminoso. Será que eu virei um agora? Olha só. Eu esqueci de te contar. Eu mostrei nossa apresentação pra minha mãe. Ela adorou. Ela só não gostou do nome. Disse que era melhor mudar pra... procurando o mundo. Caramba, fica perfeito. Né? É só subir as escadas pra dar de cara com o seu armário, né? Abaixa. Ele viu? Acho que não. Vamos se separar. Me encontra na quadra. Ô, o que está aí? Ai, caramba, caramba. Ferrou. As teias já eram. Onde se escondeu, moleque? Acha que pode tirar uma com a nossa cara, né? Queria muito poder carregar os lançadores. Espera. Eu tenho material pro fluido de teia no laboratório. Isso é tudo meio novo. Eu tenho que controlar melhor o fluido. A teanta deve estar por aqui. Então, da biblioteca pro laboratório, de lá pra quadra, depois pro armário. Moleza. A barra tá limpa. Hora de ir. O que foi isso? Troca. Oh! Eu devia ter feito um backup online desse projeto. Certeza que foi uma criança? Isso de fantasma de digital não existe. Aranhas adoram um duto de aquecimento. Eu tenho que recarrega os lançadores de teia. Beleza. Onde eu deixei os troços de fluido de teia? Eu vi a MJ logo depois disso. Eu não sabia se eu dizia oi ou e aí? E acabou saindo o aí. Eu e o Harry subimos uma escada de emergência toda enferrujada pra tirar essa foto. Valeu a pena. Eu sei que eu coloquei aqui embaixo. Achei. Ai, droga. Vai indo, vai indo. Beleza. Agora, pra misturar direitinho... Oi, amigão. Eu tenho que aumentar a capacidade disso aqui pra não ficar sem. Agora, vou encontrar com o Harry no ginásio. Ai, a quadra fica depois do ventilador. Eu tenho que passar por ele. Minha mochila antiga. Eu esqueci que tava aqui. Eu tenho que começar a notar essas coisas. Esse cara não me larga. Eu vou distrair ele pra sair daqui. O que foi isso? O Harry já deve estar no ginásio. Eu vou correr. Eita, é o Rick. Tem que não te afastar ele da porta. Não, aí pela bagunça, Rick. Tá. Agora, não tem como não ser um maldito fantasma. Fantasma, não. Só uma aranha. Cara, achei que tinha pegado você. Bora pegar aquele pendrive e vazar daqui. Bora pela quadra. Parece que foi ontem. Que doideira. E o lugar tá igualzinho, né? Só falta um guarda na nossa cola. E sem ele, a gente pode praticar os arremessos. Você tá bem pra isso mesmo? Eu tô. E você? Oh, então eu quero ver, bonzão. Tô só meio enferrujado. É você? Isso. Eu tô muito feliz que você tá melhor. Falando sério. Valeu. Oh, eu ainda não vi o que você fez na casa da May. Nada ainda. Eu ando ocupado e... Sei lá. É meio estranho mudar ela. Pode crer. Deve ter sido muito difícil, Pete. Sem pressa. Beleza. Vamos lá. Quando a MJ morar com você, talvez ela ajude com a casa. Eu não sei. Ela não vai ajudar? Eu não sei se ela vai morar comigo. Ah. Bom... É, parece que tá tudo bem entre vocês. Ela tava na sua casa? Vai dar tudo certo. Sempre dá. Em algum momento. É qual o placar? Eu não tenho ideia. Nenhum. Obrigado por me trazer aqui. Eu tava precisando. Também. Mas... Ainda não acabou. Eu conheço essa cara. Que que você vai fazer, hein? Você ainda acha que encontra seu armário? Onde você acha que o segurança tá? Deve tá no lado leste. Vamos pegar o pendrive no seu armário e dar o fora daqui. O Flash tem que pagar. Ele quebrou seu laptop. Ah, esqueci isso. Ele não pode se safar assim. Ele é o capitão do time de futebol. E eu canto no coral. Ele vai se safar dessa. Nossa melhor vingança é vencer a competição amanhã. Até que enfim. Anda. Ali embaixo. Ele tem que voltar pro elevador. Ah, eu já conferi esse andar três vezes. Não adianta de nada. Tem alguém aí? O que tá acontecendo? O que é isso? Como você... Anda. Pega. Ferrou. Quem que é? Ah, mandou bem. Esse cara faz parte disso aqui? Não. Corre. Aê! Mano, a gente vai ser preso. Não seria não pegar a gente. Eu não gosto desse tipo de nostalgia. Você ainda tá com o pendrive? Tô. É só a gente sair pelas portas. Tá perto. Abra agora, é a polícia. Eu chamei a polícia. Agora já era. Vai. Mas... Segura as pontas aí. Eu tive uma ideia. O que que eu faço? Só não seja pego. Cara, eu sempre esqueço. Não. É a polícia, anda! Vai. Oi. Você que ligou pra gente? É. Tô aqui em algum lugar. Tá bom. Vocês dois se separem enquanto a gente ouve esse cara. Agora o guarda tem que ficar sozinho pra eu pegar o pendrive. Eles estão aqui em algum lugar. O meu pessoal tá procurando. Mas precisamos que você conte o que viu. Dá uma olhada. Essas coisas sempre estouram do nada. Distração? É, a gente sabe que vocês estão aqui. O meu pessoal tá procurando. Mas precisamos que você conte o que viu. Bom, o Rick meia direita. Digo, o zelador da escola tá ouvindo coisas. Mas ele não é lá muito confiável, sabe? Confiável? Em que sentido? Bom, ele tira conclusões precipitadas. Ele acha que tem um fantasma na escola. Mas não é um fantasma. São só crianças. Crianças? Mais de uma? Bom, eu não tenho certeza, mas acho que sim. O que você viu de verdade? Bom, você viu essas crianças? Não vi, mas eu ouvi antes. Como você sabe que é mais de uma? Sim. Bom! Beleza. Faltar só de extrair o último cara. Ele tá sozinho. Agora eu vou fazer o que eu chamo de furto de ponta cabeça. Essas crianças só aprontam. Eu lá tenho tempo pra essa baboseira. O Jerry deve tá me esperando. Deve ter feito pipoca... Boa! Isso vai me deixar bem acima dele. Eu tenho que ir atrás de uns encrenqueiros cheios de hormônios, que nem um louco. Pequei. Hã? Agora como é que eu vou dar o fora daqui? O que foi isso? I just wanna tell you how I'm feelin'. Droga! Tão no escritório! I gotta make you understand. Never gonna get you up. Never gonna let you down. Beleza, foi! Consegui. Vamos dar o fora! Não é a polícia. É o meu pai. Pai, eu falei que ia ligar quando chegasse em casa. É a sua mãe. O que tem em ela? Peter, pode nos dar um minuto? Harry, o que é que é isso? Eu ainda acho que a gente teria vencido o estadual. Muita coisa rolou em dez anos. É um milagre eu estar sentado aqui. É uma segunda chance. E eu vou aproveitar isso. Mas eu quero você do meu lado. Nossa, isso é muita coisa pra assimilar. Que tal você conhecer o meu laboratório? Amanhã. Você já tem um laboratório? Eu vou te mostrar as minhas ideias. E a gente fala mais sobre isso. Pode ser? Claro. Pete, A gente vai curar o mundo. Confirmado. Esquadrão de ataque K-1 se aproximando. O Sandman escapou. Não vamos encontrar ele. Então não era pra ser ele. Entendido. Aguardando ordem, senhor. Preparem-se para a transferência de amanhã. E não falhem de novo. Meu nome é Miles Moraes. E até aí eu já tô com tédia. Oi Miles, tá ocupado? Eu quero... Pode ser o que for. Eu topo. Eu quero ajuda com uma missão pra ser babá na balsa. Que legal. Vai explicando. Vai explicando. Não me olhe assim, pai. Só tô fazendo uma pausa. Olá, meu irmão. Como tá indo a inscrição pra universidade? Tá... Tá indo. É... Mas eu vou sair. O Pete pede uma ajudinha. A gente só vai... É... Melhor eu não saber os detalhes. Eu vou ficar bem, mãe. É... 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 Pera um momento. Sabe aquelas noites recentemente que você ficou trabalhando até tarde e eu também trabalhei? Eu não tava trabalhando. Não me olhe assim. Eu não fiz nada de errado. Eu só... Tô tendo uns encontros. Vários, na verdade. Bom, tá. E assim, tem um cara... Eu saí com ele algumas vezes. E tá... Bom, tá indo bem. Mãe, o que você quer falar? Queria que ele viesse aqui. Pra comer pastelão. Mãe, eu posso fazer umas coisas de spider e tal. Pra vocês ficarem à vontade. Não, eu quero que ele conheça você. E que você conheça ele. Mas se não fica à vontade, eu entendo, filho. Mãe. Você já me convenceu com pastelão, né? Tchau. Ok. Depois. É melhor eu ir pra balsa. Talvez esses túneis de vento me ajudem. Tem outro ali. Vou naquela corrente pra cima. Aê! Eu tô pegando o jeito. Outra pra cima. Vou aproveitar a vista. Adoro um dia com vento. Oi, Miles. Tô chegando na balsa. Você tá vindo? Não vou perder. Vamos cuidar de quem? A MJ soube ontem que o Scorpion vai ser transferido pra Ravencroft. Não tem recursos suficientes pra ele com o Sandman na mesma cela. O Scorpion é mob rento. Eu vou lá. Ei, é outro cristal de memória do Marco. Vou dar um jeito nisso. Bom, galera. Então é isso. A gente vai estar finalizando aqui... Essa parte foi mais filme do que gameplay. A verdade é essa. Tem que ser dita, né? A gente vai estar finalizando por aqui. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, deixe seu like. Compartilha com os amigos. Tamo junto, galera. E até o próximo vídeo de Spider-Man. Tchau. Um ótimo trabalho.